Amigos do Youtube, tudo bem? Nós estamos aqui na nossa videoaula falando sobre como montar caixa d'água para a criação de tilápia só que nós falamos muito pouco a respeito de como montar o filtro e nós tivemos muitas perguntas sobre como fazer a montagem do filtro então nós resolvemos montar um filtro desde o começo para que as pessoas possam acompanhar passo a passo é que às vezes a gente acha que todo mundo sabe das coisas mas não é assim eu também tive que aprender tem um momento na vida da gente que a gente não sabe nada praticamente mas tem desejo de aprender então nós vamos aprender aqui meus amigos como fazer então um filtro e isso é uma coisa muito importante porque o filtro é uma parte essencial da criação de peixes não é só a caixa em si na realidade o filtro é o que mantém a vida do peixe a caixa ela protege então ela tem que ser muito bem feita então você vai pegar uma franja essa franja aqui é de 50 e nós vamos então aqui marcar o local para nós furarmos entendeu? você pode pegar uma uma caneta aí na sua casa você pode circular aqui tá? esse prástico ele não é tão forte como o prástico da caixa determinada vez nós tivemos uma falta da furadeira e o Bruno então que vocês já conhecem ele ele conseguiu fazer com uma uma faca de serrinha então é é um procedimento que você pode fazer até mesmo com uma faca de serrinha e nós então vamos fazer isso aqui com uma furadeira essa eu não esperava só um minutinho esse detalhe a gente não esperava essa aí aqui é a nossa peça matriz mas isso aqui é muito fácil e nós resolvemos é uma coisa rápida de tanto usar esquecemos de mantê-lo fixo né? essa peça aqui é uma que você quando tirar põe de volta né? porque senão você esquece você perde quando precisar você não tem voltamos para o nosso muito bem aqui vocês verificaram que nós terminamos a franja ela entra perfeitamente aqui no nosso filtro tá? e nós vamos isso aqui então é a parte de como fazermos então o buraco do filtro nós veremos em seguida no segundo vídeo tá? de como montar nosso filtro como nós vamos colocar essa franja aqui dentro tá? é um assunto bem interessante com certeza você vai gostar não deixa de ver ok tá?